Oi, meu nome é Jane, sou professora, trabalho na parte do A.I. no Maria Celina e a peça é maravilhosa, ela tem que alastrar por todo o Brasil. Obrigada. Algum personagem que você mais gostou? Todos, não dá pra saber qual que é o mais fantástico, muito bom. Tá jóia, obrigado.